Artista Rosana Paulino, Instagram, arroba rosanapaulino.oficial São Paulo, Brasil, 1967. Vive e trabalha em São Paulo. Doutora em Artes Visuais e bacharel em Gravura pela Escola de Comunicações e Artes, ECA USP. É especialista em Gravura pela London Print Studio de Londres. Recebeu diversos prêmios e possui obras em museus como MAM SP, Pinacoteca de São Paulo, MASP, Malba, Uni New Mexico, Estados Unidos, Museu Afro-Brasil Emmanuel Araújo e Sainte-Popidou. Obra. Sem título, 2020. Impressão Fine Art em papel de algodão, 20 cm x 30 cm. Projeto Fotos Pró-Rio. Sobre a obra. A obra aborda a investigação da artista sobre a exploração da fauna, flora e população do Brasil, combinando elementos geométricos e coloridos para refletir sobre a construção da história brasileira. Audiodescrição. Instalação na vertical de uma pessoa indígena e um morcego. Ao centro, uma coluna vertical de azulejos portugueses de fundo branco decorados em azul. Sobre os azulejos, a ilustração de um indígena em preto e branco, com longos cabelos pretos, raspados em faixa nas laterais, cinco alargadores, dois nos lóbulos, dois nas laterais do nariz e centro do queixo, pintura na testa, laterais do rosto e ao redor da boca, além de duas longas penas espetadas da lateral dos lábios para fora. Atrás do topo da cabeça, um retângulo cor de abóbora na vertical. Sobre os olhos, outro retângulo vermelho na horizontal. Na base dos azulejos, um pequeno retângulo azul com um morcego de asas abertas. O entorno da obra é branco, com a assinatura da artista e a data da obra em preto na borda inferior esquerda e do lado oposto, uma rubrica. A moldura é de madeira escura. Fim de áudio. Fim de áudio. Obrigado.